Arthur Quesada, data FIFA aí na Europa, aqui, eu vou ser bem sincero com você, não empolga ninguém, zero, zero, assim, é evidente que o Diniz tá preocupado porque se não tiver o resultado a batata dele assa, evidente que os jogadores da seleção brasileira tão buscando espaço, evidente que, pelo menos grande parte deles, né, tem uma parte que tem vaga cativa, mesmo que jogue dez partidas, né, ruins, vão continuar sendo convocados, mas tem uma galera que briga pelo seu espaço, enfim, quem tá transmitindo o jogo tem que transmitir o jogo pra uma grande audiência, tem que batalhar pela audiência, quem tá lá trabalhando, tá lá fazendo o melhor possível, tentando, né, tem gente que tá envolvida no jogo e que vive disso e que vai realmente fazer disso uma data importante, mas no geral, ninguém tá nem aí pra data FIFA nas eliminatórias sul-americanas, como é que é aí na Europa, aí em Portugal, na Europa, o que você sente do torcedor aí de data FIFA, Arthurito? Eu acho que o sentimento é o mesmo, né, até porque no mundo hoje, com raras exceções e raros períodos, como é, por exemplo, a Copa do Mundo, André, a conexão é muito maior do torcedor com o seu clube, né, independentemente do lugar, e vale também pra seleção, óbvio que tem alguns períodos que isso se dilui, né, por exemplo, nós vamos ter a Eurocopa em 2024 aqui na Alemanha, eu tenho certeza que Portugal vai parar pra acompanhar a Eurocopa, Copa do Mundo também, quando tivemos a Nations, né, a Nations League, que foi essa competição criada exatamente em busca dessa atratividade, dessa competitividade entre as seleções, também, o jogo dava pra ver, pelo menos aqui em Portugal, né, que foi também o Final Four, que a seleção ganhou um status de importância maior. Nesse exato momento, acho que ninguém muito releva o que acontece dentro das eliminatórias pra Eurocopa, que estão rolando agora, pra projetar como é que as seleções vão chegar em 2024, eu acho que é mais uma coisa protocolar de se jogar, até pelas vagas e até pelo sistema de qualificação e pela qualidade dos grupos, ó, você vê, o grupo de Portugal, é óbvio, são duas vagas, Portugal hoje, amanhã joga contra a Eslováquia, né, Portugal ganhou todos os jogos, André, tá invicto, enfim, já tá praticamente classificado, então vai se tornar irrelevante depois que Portugal assegurar a classificação, isso pode acontecer na sexta-feira, até mesmo pra própria seleção, entendeu, porque os caras têm que parar no meio dos campeonatos que estão rolando, enfim, um desgaste de viagens, um desgaste de ideias também, porque você muda totalmente o chip do que tá rolando no clube, no momento alto da temporada, né, que as equipes estão engrenando, e depois você tem que jogar na seleção, onde você nem talvez seja titular, onde você talvez jogue em outro sistema, eu acho que essas quebras também são avaliadas aqui na Europa, e aí tô falando das datas FIFA, de uma forma negativa, o Wenger teve uma ideia recentemente, até lançou o projeto, de que as seleções se reunissem apenas duas vezes por ano, e aí sim fizessem todos os jogos, o que eu sou muito, mas muito apoiante dessa ideia, dessa lógica, porque realmente você vai ter mais qualidade na seleção, porque os caras vão ter tempo pra treinar, e você não vai, pô, botar os caras, tirar eles dos clubes, né, quebrar a temporada em vários fragmentos, enfim, tudo tem, todo mundo iria sair ganhando, talvez não a transmissão, né, e aí é um outro detalhe, né, os direitos, essas questões. Não sei, cara, eu acho que os direitos, o Arturito, eles vão muito na esteira do sucesso esportivo na história, né, porque assim, se passar a ser um negócio interessante, vai ser interessante também pra televisão. Ó, primeiro que assim, ó, tudo que o Arsene Wenger fala, a gente deveria parar pra prestar atenção no mínimo, você pode concordar ou não, mas ele é um cara que, ele é um cara diferente do futebol, ele é um cara diferente. E essa ideia, cara, eu acho muito boa, e eu sou um cara aqui, que vivo falando mal das eliminatórias sul-americanas, e o argumento, o principal argumento de quem é contra as minhas críticas é assim, tá, então, mas vai fazer o quê? Ô, velho, o mundo tá aí para os criativos, né, tem espaço pra caramba pra você ser criativo. Por exemplo, se reunindo duas vezes por ano, ao invés de você juntar dez datas, doze datas passadas, faz seis e seis. Você vai juntar a seleção ali por três semanas, um mês, e aí, cara, todo mundo vai tá focado ali, todo mundo vai tá, sabe? Aí você pode criar mais dinâmicas, né, dentro das eliminatórias, ou mesmo a Nations League é um bom exemplo de tornar a coisa mais competitiva, né? Pois é, pois é, cara, então, assim, espaço pra ser criativo, pra pensar em soluções, tem pra caramba. O que falta, acho que é a gente que queira pensar diferente, e que queira sentar no, é, não tem jeito, é, mas a gente é, na América do Sul, somos esses dez países aí, então não tem jeito, tem, tem jeito, tem jeito de você pensar numa maneira mais rápida de resolver essas vagas pra Copa do Mundo. A gente vai jogar aqui, Arturito, até setembro de dois mil e vinte e cinco. São mais dois anos de eliminatórias pra Copa do Mundo, cara. É, muita coisa. Pô, assim... Não, e hoje, hoje, hoje o Van Dijk, hoje o Van Dijk deu uma entrevista coletiva de imprensa antes do jogo da Holanda, e já é uma tônica, viu, André, de que os jogadores, é, todos não gostam desse formato também, que atrapalha demais o ritmo dos clubes, você incha de datas, né, e, assim, o cara vai... Por exemplo, vou dar um exemplo simples, né, o Lewandowski vai jogar com a seleção da Polônia e se machuca, né, nem é o caso agora, se machuca contra Gilbrautá, se machuca contra, sabe, enfim, o Chipre, vamos supor. Aí, depois, quem perde é a seleção, que vai ficar sem o cara também, mas o clube se deu muito mal pra jogos que talvez não precisassem ser jogados naquele exato momento e com um nível muito inferior de qualidade do que os caras estão acostumados dentro das grandes competições. E já havia uma tônica dos jogadores reclamarem disso. O Guardiola, outro dia, falou, inclusive, sobre o excesso de jogos e o excesso de competições, sugerindo que os próprios jogadores tomassem alguma medida, alguma atitude no futuro, porque nós estamos vendo, especialmente nesse início de temporada, realmente muitos, muitos times desfalcados pela carga de trabalho, talvez, né, e aí os caras são mais gabaritados pra fazer análise do que a gente, né, porque eles têm todos os dados na mão dos jogadores que têm. É, eu acho assim, o mundo, as eliminatórias europeias também não são perfeitas, você também tem jogos aí, você tava falando agora, pô, daqui a pouco garante a classificação, vai ter um monte de jogo meia boca, vai ter um monte de jogo, então não é só aqui que tem que ser, é que a Europa ainda tem algo diferente, que ainda tem eliminatórias da Euro, que aqui não tem. Não, pior ainda. É, a gente ainda tem que convidar as seleções pra Copa América, né, a gente tem Copa América que joga o Japão, joga o Catar, joga os Estados Unidos, então assim, eu acho que tem muita coisa pra ser pensada, repensada, porque, de novo, o futebol de seleções está cada vez mais enfraquecido, o natural que tá acontecendo, os clubes estão se fortalecendo, Champions, agora vai ter um mundial de clubes enorme, cada vez menos tem interesse, existe interesse em futebol. Ah, na Copa do Mundo, a cada quatro anos, para pra ver. Ok, a Copa do Mundo é... É pouca coisa, né? É pouca coisa. Até uma ideia dele, que muita gente recebeu mal, que eu acho que tem que parar e ser pensada, eu não tô falando que ela é perfeita, não tô falando que eu assinaria embaixo, não. Que é a Copa do Mundo de dois em dois anos, talvez, não sei. Cara, mas algo tem que ser pensado, porque do jeito que tá sendo, e a próxima Copa em três países, Estados Unidos, Canadá e México, a outra em seis, os caras estão acabando com o futebol de seleções.